Fala minha família, bom dia, boa tarde, boa noite, família tudo na paz, tudo tranquilinho, família Começando mais um vídeo no canal, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha, tamo junto, aí minha motinha aí, família Essa aqui é a Start, família, 2020, não é das mais nove, não é das mais velhas também, mas Ela que me leva pro trampo, leva pro trabalho, ela me leva, me traz, essa aí é a minha Startzinha, família Olha como ela é linda, pretinha, toda pretinha, bonitinha, bem zeladinha Família, começando mais um vídeo, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha, tamo junto Cheguei ali da rua, olha aí, quem é que tá aí de boa? Esse é o Dudu, Dudu, tá dormindo, Dudu, uma hora dessa? Família, já deixa o like, ativa o sininho, compartilha, chegando aqui pra ver onde é que tá a mamãe Mãinha, amanhã tu já tá fazendo almoço, mãe, galera, amanhã Família, eu vou dizer um negócio pra vocês agora, que vocês não vão entender Dobradinha, família, vocês já comeram dobradinha, olha família Amanhã tá fazendo a dobradinha Eita menino, mas aqui é uma delícia, família Família dobradinha, panelada, buchada Aí varia os nomes em cada estado, né Então aqui eu também conheço, eu conheço É por buchada, panelada, mas só que depois que eu mudei aqui pra parar De tanta gente ver as pessoas falando dobradinha, dobradinha, aí eu peguei, sabe? Eu adotei esse nome dobradinha, mas antes nós morávamos no Maranhão Chamava, era panelada ou buchada Olha aí a cara dela aí Família, essa manhinha minha sabe fazer, sabe temperar uma buchada Uma dobradinha Família, a mãe sabe Já fez o arrozinho, olha Já fez o arroz Serra dobradinha, já tá quase no ponto Ó, tá frevendo aqui, chega tá bonitinho Daqui a pouco nós começamos a comer Saladinha, já tá pronta Parece que ela já fez a salada Olha aí família, saladinha Graças a Deus, muito obrigado senhor Que nunca é de faltar o pão de cada dia O senhor continua nos abençoando Boa ver manhinha E parece que vai chover, né manhinha? Oi manhinha Tu tá aí? Amanhã tu já tá lavando as panelas, manhã Ó família manhinha, estamos aqui Como é que tá tudo? Meu amor, oi dia Dá oi aí pro descrito, oi da mãe Oi Bom dia Bom dia Tudo na paz Tudo na paz Tudo tranquilão Aí já era Vamos na fé Vamos na fé Galera, isso aqui Não é um tesouro não, família Não sei nem o que é que significa Qual a palavra de mamãe Parece que o meu leão É um bolinho de ouro Família é Mãe é mãe É um amor imenso Que a gente não sabe nem explicar Essa é minha mãezinha Amo demais Muito, muito, muito E estamos aí, né manhã? Família, hoje O dia tá desse jeito Muito, muito lindo Tudo solzão Mas já tá Truvejando Família Vai chover de novo Olha lá o jeito que tá o tempo Mas tá bonito Tá bonito Vai chover Muito bom Família Família Se inscreve aí no canal Deixa o like Ativa o sininho Vamos já Agilizar ali a panelada Né manhã? A panelada não, família A buchada É panelada, a buchada É dobradinha, né família? Aí todos os estados Muda o nome, né família? Então Amanhã ela tá frevendo aqui Família fazendo a puxagem Família Mas a mãe fala Uma panelada gostosa Família Amanhã sabe, família Amanhã sabe fazer Daqui a pouco Ó, família Tá quase cozida Já tá cozida Aqui ela tá deixando Pegar outro tempero O gosto dos temperos Pra ficar gostosinha Já tem a saladinha ali pronta O arroz já tá cozido E é assim, né? Deixa o like aí, família Ativa o sininho Compartilha Tamo junto Essa é a nossa casinha Pequenininha Só é dois quartos O quarto meu E o quarto da manhã De uma sala E outra sala De visita Essa casinha é pequenininha Mas é uma casinha Abençoada por Deus Agradeço muito a Deus Por estar dando tudo certo Família Inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Tamo junto Até o próximo vídeo Tá um videozinho aqui Pra mostrar aí A panelada Dobradinha E a buchada Que amanhã tá fazendo Falou galera Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau